Olá, arteiros e arteiras de plantão, papeleiros apaixonados por papelaria. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Eu sou a Patrícia e quem quiser mais conteúdo pode me seguir lá no Instagram. É amarelo.neon.oficial, dessa vez eu falei certo. E hoje a gente vai para mais unboxing, só que esse unboxing aqui é da Vila de Papel. Então, essa caixa é uma caixa surpresa, não sei o que vem dentro. É da papelaria Vila de Papel e vem comigo para a gente abrir junto mais esse unboxing. Eu sei que eu ando meio viciada nisso, mas vocês gostam, então eu trago. Vem comigo que vai ser muito bom. Olha só, estamos aqui com a nossa box da Vila de Papel, chama Vila Especial. Está vendo? Ela vem com essa descrição. É uma caixa grande, eu não sei se ela vem bem rechada, nunca pedi box surpresa da Vila de Papel. Ela vem lacradinha aqui com o selo. E uma coisa que eu acho muito especial dessa papelaria é o cheirinho, porque vem um cheiro, gente, que eu não sei explicar. Parece uma coisa meio de chiclete, um chiclete de infância, não sei explicar. Eu nem abri a caixa, mas já estou sentindo o cheiro. Então, vamos abrir para ver tudo o que tem dentro. Hoje eu vou abrir um pouquinho diferente com vocês, eu vou deixar a caixa aberta para a gente ir tirando com spoiler. Vocês me pediram, então eu vou fazer diferente. Vamos romper esse lacre, então, para começar a nossa abertura da box. Quando a gente abre, tcharam, plástico bolha. Muito plástico bolha, mas é por uma boa causa, que é para a gente proteger tudo o que tem aqui dentro. O cheiro é inigualável, sério. É muito bom. Aqui vem um papelzinho de seda, para proteger mais ainda, o que eu acho ótimo. E quando a gente abre, tcharam, já tem os produtos que vêm na box. Essa box, ela tem o valor de R$120, ela é uma box surpresa. Aqui eu já estou vendo que veio várias coisas da Jocar Office, da linha Nova. Adorei, estava louca para receber o produto deles. E vem também um cartãozinho já, da Vila de Papel. O que eu queria destacar dessa papelaria, é que é uma papelaria que te atende bem do começo ao fim. Então, você sente que, independente do valor do seu pedido, é sempre especial. E eles sempre te tratam muito, muito, muito bem. Sempre são atenciosos com relação ao que você quer, ao que você gosta. Então, aqui, eu não dei nenhuma sugestão para a minha box. Eu não conversei com nenhum vendedor, para ele saber o que eu queria e o que eu não queria. Mas, acredito que ele tenha dado uma olhada no perfil, porque eu já vi que tem o Ash, socorro! Então, já começou muito bem. Vamos aos itens, então, que é isso que nos interessa. Vamos de box aberta mesmo. E o primeiro item é esses clipes da coleção nova, Soul Garden, da Jocaropsi, famosa Léo Léo. Essa coleção está fazendo muito sucesso e eu já notei que tem muito produto legal. Ela é um tema meio jardim, com cores um pouco vintage. Achei bem legal. O segundo item é uma caneta e ela vem com uma cartela de adesivo. E o mais legal é que ela borrifa, ó. Então, você pode colocar álcool ou até perfume para ela borrifar. Ela é uma caneta com dupla função. Temos aqui as nossas amadas washi tapes. Ai, adorei! Eu sou a viciada da washi tape, então adorei muito, 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 muito esse item. E é da linha Soul Garden, do Jocaropsi. Estou percebendo aqui que eles formaram uma paleta de cores, uma paleta de coisas a seguir. E eu gosto muito disso, porque assim todos os produtos se combinam. Eu estou fazendo esse unboxing de caixa aberta, porque vocês me pediram. Aqui temos alguns lápis e outras canetas. Mais um post-it de estrelinha. Depois vou testar tudo para vocês. Eu vi que veio bastante caneta diferente, bem fofinha. Temos também aqui uma borrachinha. Ui, super fofinha. Não, gente, olha que gracinha. Eu acho que é um pokémon, tenho quase certeza. E temos também um caderno. Olha que maravilhoso, ele é holográfico. Olha o brilho disso. Bom, vamos averiguar todos os itens direitinho. Ver mais de perto, para vocês conhecerem essa box maravilhosa com mais eficácia. Ai, eu me senti meio cientista falando eficácia para vocês. Ficou muito professora isso. Bom, vamos à contagem dos itens, então. Foram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze itens. Achei que são itens todos de qualidade. Não tem nada aqui que é meio termo. Tudo é de marca mesmo. Eu já vi aqui, ó, CIS. Temos BRW. Temos a marca do caderno, que eu não sei qual é, mas é muito legal. Temos Jocar Office, que é a minha preferida daqui. Minha única crítica com relação a essa parte é esse clipes aqui. Mas não que não é um item legal. É que eu fico pensando o que eu vou prender com clipes deste tamanho. Dá, tipo, dá para prender meu filho aqui. Mas tudo bem. A gente vai encontrar um uso. Acho que é legal para fazer de marca página. Vamos aos testes, então, dos nossos produtinhos maravilhosos. Começando, então, por esse caderno maravilhoso. Ele tem a capa holográfica e vem aqui com o bolsinho. Temos a cartela de colante, que é muito bonita também. É meio holográfica. Aí a gente tem uma folha de introdução. É da Tilibra. Acabei de ver a marca aqui. E ela é um caderno pautado. Ele tem as folhas todas assim. São todas pautadas. Gostei. Achei um bom tamanho. A capa é muito maravilhosa. Olha isso. Olha o brilho disso. Gostei. Ele é bem durinho. Gostei, sim. Os lápis eu não vou testar, né? Porque lápis é lápis. Mas o resto eu vou testar para vocês conhecerem. Já vou estrear o meu caderno maravilhoso. Inclusive, já vou deixar aqui uma margarida para marcar esse pen test bafônico. Vamos por aqui. Eu acho que é para isso mesmo que serve esse clipes. É para, tipo, marcar a página. Porque aqui, ó, ficou... Se eu fechar o caderno, olha, ele continua para fora. Ai, gente, adorei essa função. Já sei para que eu vou usar. Vou usar assim. Já quero começar falando dessa canetinha maravilhosa. Ela veio amarela. Nem gostei, né? Ela abre isso aqui. Eu já tentei até abrir. Eu queria abrir ao vivo aqui para vocês durante o vídeo, ó. E eu consegui, uhul. Ó, tá vendo? Ela vem com estrelinhas. Tipo uma florzinha que dá para você colando aqui no caderno. Inclusive, eu acho que eu vou colar para vocês verem. Vou pegar uma cola aqui. Só para vocês verem como fica legal. Lembrando só que essa cola não veio junto aqui. Eu só estou testando para vocês conhecerem essas estrelinhas. Só para vocês verem como ela fica no papel. Porque eu gosto de testar tudo. Vamos pegar aqui algumas florzinhas. Eu não tenho dó de usar as coisas, né, gente? Eu sei que tem um monte de papeleiro que está falando Ai, está usando. Seria uma coisa que eu jamais usaria. Eu uso tudo. Eu não sou do tipo que guarda nem colante. Eu vou usando real oficial. Acabou, compra outro. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Os produtos de papelaria, eles têm uma vida. Eles têm vida própria. Olha a desculpa que eu vou dar. Se você não usa eles, a função da vida deles fica toda estragada, entendeu? Porque a função deles é ser usado. Viajei grandão, né? Mas tudo bem. A ponta dela é bem fininha. Vamos testar a carga. Carga preta, adorei. Eu adoro caneta com ponta fininha. Olha que fofinha. Meio holográfico. A estrelinha. Adorei. Lápis é lápis, então tem por que testar. Veio essa lapiseira também. Ela deve ser escrita macia, assim como lápis. Vamos para a nossa caneta, que é a CIS Candy 07. Vou fazer aqui uma nuvenzinha para vocês. Adorei a cor, ela é um pink bem forte. Não chega a ser um pink neon. É um pink forte só, mas não é neon. A escrita dela é bem macia. Olha só. Continuando, temos a nossa caneta spray. Ela é pontinha fina. Todas as pontas vieram protegidas. Eu só não coloquei, não tirei a proteção ao vivo aqui para vocês, para o vídeo não ficar gigantesco. Mas todas elas vieram com proteção. Ai, adorei. Essas canetas de ponta fina, sério, para mim elas são as melhores. Eu adoro fazer contorno com elas. Todo mundo que me segue, tanto no Insta, quanto aqui no canal, sabe que eu vivo fazendo coisa com essas canetas aqui. Eu acho elas muito boas mesmo. A pigmentação também é excelente. Chegou a vez do nosso post-it de estrelinha, que inclusive veio aqui na caixa. Maravilhoso. Vou colocar um aqui. Ai, olha que fofo, gente. Ai, que gracinha. E agora as nossas washi tapes. E elas são todas da linha Jocar. Aliás, a linha é a Soul, mas ela é da Jocar Office. Eu vou testar todas para vocês verem, que elas têm muito, muito, muito brilho. Então esse aqui é um rosa meio antigo, um rosa meio envelhecido. Ela é bem grossa, ela não é uma washi tape fina. Eu vou colocar aqui. Brilha bastante. Vou usar a prata também. Assim que eu achar a ponta. Achei. Olha só que linda. Colocar aqui do lado. Elas grudam muito bem. Não é o tipo de washi tape que você vai usar para fazer título, viu? Porque para arrancar isso aqui do papel, eu acho que vai ter que rolar um esforço mínimo aí. Vou usar também a dourada. Mas a dourada, como eu quero testar a caneta prata, eu vou pegar aqui um post-it preto que não veio na box. Esse post-it aqui eu peguei das minhas coisinhas. Só para testar a caneta prata aqui para vocês. E aí eu já aproveito e testo a washi tape dourada também. Vamos lá. Vou colocar assim de ladinho. Nossa, a dourada parece que brilha mais do que as outras. Olha, gente. Muito legal. Vamos testar então a nossa caneta prata. Ela é da BRW. A ponta dela não é tão fina. Mas vamos testar para ver. Ela é meio que um... Ela tem glitter? Eu acho que ela tem glitter. Espera aí. Vamos ao nosso... A nossa escrita. Para tirar conclusões nada precipitadas. Ela super escreve em papel preto. Já gostei por causa disso. E acho que ela escreve também em papel branco. Escreve. E pega super bem, inclusive. Olha só. Eu não sei se está dando para ver, mas... Ela tem como se fosse um glitterzinho. Ela não é só metálica. E aqui é ela no papel branco. Ai, gente. Gostei muito da minha box. Isso sem contar que o atendimento deles é muito especial. Mas vou falar da resenha para vocês mostrando mais dos produtos. Galera, temos aqui todos os produtos. Foram testadinhos. Eu sempre faço pen test assim porque acho mais legal. Veio nessa caixa super segura. No total, foram vários produtinhos. A gente até contou. Inclusive o adesivo que foi brinde. O que eu queria destacar aqui nessa resenha, né? Nessa micro resenha. É que na Vila de Papel, o atendimento, ele é muito exclusivo. Então, assim. Todas as vezes que eu fiz pedido lá, eu me senti muito VIP, sabe? Mesmo fazendo compra pequena. A primeira compra que eu fiz lá não foi grande. Mas mesmo assim, eu me senti muito VIP. A loja atende super bem. E eles são preocupados com isso. Isso sem contar que chegou super rápido. Eu moro em Jundiaí, né? Interior de São Paulo. Chegou mega rápido. E os produtos são muito de qualidade. Eles misturam bem. E eu acredito que eles deram uma estudadinha. Para me mandar essa box. Porque eu estava louca para receber o washi tape. Adoro post-it também. E eles mandaram bastante coisa em amarelo. Então, eu não sei se eles notaram que era do amarelo neon. Mas, arrasaram. Gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, me manda no Insta. Ou deixe aqui nos comentários. E é isso. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. E assim ficou pronto.